O Senado vai analisar o texto da lei que flexibiliza a fiscalização e também o uso de agrotóxicos no Brasil, que foi aprovado pelos deputados nesta quarta-feira. Apelidado de PL do Veneno, o projeto é criticado por ambientalistas. Já para o agronegócio, as medidas vão trazer mais produtividade ao campo. A votação na noite desta quarta-feira colocou fim a uma discussão de quase 20 anos no Congresso. Pelo texto aprovado, os agrotóxicos passam a ser chamados de pesticidas. Quando usado em florestas e locais com rios, o nome muda para produtos de controle ambiental e o registro caberá ao IBAMA. A lei centraliza no Ministério da Agricultura a fiscalização e a análise de agrotóxicos, o que reduz o controle por meio da Anvisa e do Ministério do Meio Ambiente. Somente a pasta da agricultura poderá aplicar penalidades. Outra mudança é a possibilidade de um registro temporário, caso o prazo para a liberação de um novo agrotóxico não seja cumprido. Hoje, só existe registro temporário para fins de pesquisa e experimentação. A aprovação do projeto irá possibilitar maior produtividade, comida com preço acessível. O projeto retira da legislação atual a proibição do registro de agrotóxicos com componentes que possam induzir a deformação fetal, câncer ou mutações, além de distúrbios hormonais. O atual projeto de lei permite que isso aconteça, contanto que isso não apresente um risco inaceitável, sem definir o que é inaceitável. Para mim, qualquer risco de saúde não é aceitável. Um risco de cegueira, um risco de doenças crônicas, câncer. Quem vai definir o que é aceitável ou não? Com as alterações dos deputados, o texto volta para análise dos senadores. E só passará a valer se houver a sanção do presidente da república. Se for aprovado, os órgãos fiscalizadores vão ter três anos para se adaptar às novas regras. Para este engenheiro agrônomo da Universidade Federal de Santa Maria, sem agrotóxicos, a produção de alimentos seria inviabilizada. Se nós pensarmos hoje na demanda que a gente tem por alimento, se nós não tirássemos os agrotóxicos, com certeza milhões de pessoas morreriam de fome. A posição é contestada por ambientalistas. A gente precisa de uma agricultura mais diversa, sim, para poder alimentar os brasileiros e outras pessoas. Mas a gente não pode se apoiar no discurso de que precisa de mais agrotóxicos para produzir.